A Polícia Civil está investigando o assassinato de uma mulher em Itabaiana. O crime aconteceu na residência do pai da vítima. A filha dela, de apenas 8 anos, presenciou o homicídio. Foi o quarto assassinato registrado no município esta semana. O pai da vítima, seu Everaldo, esteve no Instituto Médico Legal na manhã desta quinta para reconhecer o corpo de Claudiene de Lemos Menezes, de 32 anos. Ela foi morta a tiros dentro da casa do pai. A filha de Claudiene, de apenas 8 anos, é a única testemunha do crime. Em depoimento à polícia, o pai da vítima informou que não sabe o que teria motivado o crime, já que no momento do assassinato de Claudiene, ele havia acabado de sair de casa. Ela me veio para a minha casa, me faz coisinhas, ajeitar a minha comida. Aí eu estava na casa do colega, umas 8 e pouco. Daí a pouco chegou uma criança. Everaldo, atiraram em Claudiene dentro de sua casa agora. Ela já estava comendo, mas a menina sentada no sofá. Aí o cara chegou pela porta e atirou. Claudiene, mais conhecida como Galeguinha, estava fazendo o jantar de seu Everaldo antes de ser assassinada. O crime aconteceu em Itabaiana, na noite de quarta-feira. Você imagina o que pode ter ocorrido? Rapazes, eu não sei não. Porque ela não andava aprontando. Porque ela em vez, em anos, em anos, ela tomava uma cerveja. Imagina, as amigas, os amigos e pronto. Era só isso. Obrigada. Obrigada.